Um abraço pra você de Mariana Massa e Chique Cigã É difícil aceitar o amor da gente ir embora Porque nessa hora mesmo sem querer a gente chora Estou triste demais sem você eu não vou suportar Lembro de você, do jeito de amar Lembro de você, do jeito de amar Porque foi embora deixando uma dor no meu peito Uma dor que nem médico dá jeito Só seu beijo pode me curar Porque foi embora deixando uma dor no meu peito Uma dor que nem médico dá jeito Só seu beijo pode me curar Música É difícil aceitar o amor da gente ir embora Porque nessa hora mesmo sem querer a gente chora Estou triste demais sem você eu não vou suportar Lembro de você, do jeito de amar Lembro de você, do jeito de amar Por que foi embora deixando uma dor no meu peito Uma dor que nem médico dá jeito Só seu beijo pode me curar Música Por que foi embora deixando uma dor no meu peito Uma dor que nem médico dá jeito Só seu beijo pode me curar Música 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 Música